Fala rapaziada, bom, muita gente tá falando desse jogo aqui, a roleta russa de espingarda, né, e eu queria entender o porquê que isso aqui tá famoso, o que que tá acontecendo aí no mundo dos games, porquê que o pessoal hypou tanto esse jogo aqui, e vamos ver mano, primeiro que eu já gastei 6 reais aqui comprando ele, né, já foi aí o meu almoço de hoje, vamos ver aqui nas opções, já perdeu uns pontos comigo aqui porque não tem português, aí você fala, ah não, mas é um jogo índia, já não tô nem aí mano, queria jogar em português, que, return, que que é return, mano, quero jogar em português, start, que que caralho que é restart, restart, restart é uma banda, tá maluco, vamos ver aqui o porquê que esse jogo é tão da hora, né, o que que tá sendo tão hypado, baladinha, medo, tá escrito ali na parede, né, afraid, interact with mouse, beleza, vamos nessa, remédio, pega o remédio, não dá pra, vou interagir com a porta aqui, que é a única coisa que dá pra interagir, né, pica, pica, baladona, foto, vou na porta de novo, né, só tem a porta pra ir, nós vai na porta fazer o que? Beleza, um demônio, por favor, assine o contrato, acho que o waiver é um bagulho meio de advogado, não sei, vou colocar aqui o meu nome, né, vai ser Hamlet, pá, será que dá, deu, deu certinho, cinco letras, seis letras, na verdade, não sei contar, enter, um, dois, três, apostador e eu, tá, tem duas balas brancas e uma preenchida, Colocou as balas e uma ordem desconhecida, vamos pegar aqui a arma, né, shotgun, agora eu vou atirar nele ou em mim, pô, vou atirar em mim, porque tem mais probabilidade de não me dar um tiro, né, eu espero, sei lá, olha, eu falo isso aí, eu me f... né, aí é foda, mas não, tudo tranquilo, vou pegar de novo, agora eu vou atirar nele, porque tá 50 e 50, né, 50 e 50 é... Ih, f... nossa, me dei um tiro, acabou comigo, puta, f... Ih, foi revivido, toma cuidado agora, é, primeiro que não é realista o jogo, né, e aí se fosse realista eu já tava morto, tá, três com bala e dois vazio, colocando as balas em sequência desconhecida de novo, mano, eu vou atirar nele porque tem uma probabilidade, né, só que se eu ficar indo nessa aí de probabilidade eu vou acabar me ferrando, mas deu certo, deu certo, tudo de boa, o demônio ficou com a cara meio torta ali, já tinha uma cara, né, não tão sério, certinha, nossa, mas é burro, hein, burro demais, ganhei, Hamlet wins, tamo junto, é isso, vamos fazer as coisas ficarem mais interessantes, como é que pode ficar mais interessante que uma roleta russa com espingarda, mano, não é possível, dois itens cada, mais itens depois que carrega, tá, que isso, uma canivete e uma... esqueci o nome disso aí, mano, não tem memória tão boa não, viu, Tá, um a um, um a um, mas ele começa? Ah, não, tá, a Shotgun dá mais dois de dano com canivete e com isso aqui ele perde o turno, pô, então eu vou fazer isso aqui e vou atirar nele duas vezes, né, acho que é o mais lógico, mano, prende as mãozinhas aí, só tem duas balas mesmo, vou atirar as duas na dele e já era Pronto, acertei na primeira, foi só uma garantia, né, foi só uma garantia, suave Ah, agora, pô, agora tanto faz, né, porque só tem mais uma bala e ela tá vazia e eu já tirei, então tranquilo, tranquilo Eu podia ter usado, na verdade, o canivete, né, ia ser mais pica Um refrigerante Enter name, God, que isso? Deus jogou o jogo, mano? Ok, meio a meio, dois, dois cartuchos preenchidos, dois cartuchos vazios, tranquilo E o hack de Shotgun, ends round on last shell Bom, sinceramente não entendi porra nenhuma, vou usar logo o canivete aqui, que se dane Nossa, ele cortou a arma com o canivete? Com uma serra, né? Puta merda, véi Boa, cê é louco? Tá maluco, cara, perdeu logo duas vidonas, tranquilo Ih, já voltou Ó, vamos ver o efeito aí do... Ah, tá, entendi, o refrigerante, ele tira uma bala, aparentemente Acho que é isso Ih, um cigarro? Cigarro aí serve pra quê, fio? Nossa, pra recuperar a vida com cigarro, isso tá meio errado, né? Nossa, o cara usou dois cigarros Ah, amigão, que f*** é essa, amigão? Ixi, atirou nele mesmo Ô, meu fio, tá burro, hein? Ih, não posso Ferrou Ih, deu uma branca, deu branca Ah, agora é suave, né? Eu acho que agora... Ou acabou as balas, será? Acho que acabou as balas, na verdade Ih, tem uma lupa agora? O que essa lupa faz? Três preenchidas e duas brancas Duas vazias, né, no caso Não sei por que eu tô lendo brancas Tá, tem três preenchidas e duas vazias Eu vou dar uma nele Que tem mais probabilidade de acertar nele do que em mim Aí, ó, falei Tranquilão, tranquilão Devia já ter usado o canivete, né? Devia já ter usado o canivete É, mano, quando você joga do lado das probabilidades Tudo dá certo É só, assim, focar na matemática Que tudo fica em cima Ih, que bom Que bom Aí, ó Atirou duas vezes nele, mano Nossa, esse cara é maluco, velho Ele não tem amor nenhum à vida, né? Mano, eu acho que agora... Eu não sei, tem branca? Já esqueci Ah, não entendi Não entendi se isso aqui é uma vazia ou uma preenchida Mas dane-se Às vezes a gente não entende e vai mesmo assim, tá ligado? Puta, merguei, mano Nossa, eu sou muito burro Desculpa Agora é agora que eu saquei as cores, né? Puta, agora vai me dar o dobro de dano Nossa, amiguinho Mas você corta um pouco diferente de mim, né? Você tem um pouco de maior força Ih, levei Hey, you You're finally away Levei, mano Nossa, levei bonito Bom, agora vai recarregar a arma, né? Vou pegar mais dois itens Uma lupa Uma... Puta, pior que eu esqueci o nome disso aí mesmo Caramba, cara Que ódio Meia meio Tranquilo, tranquilo Meia meio É 50 e 50, né? Ou dá tiro ou não dá Eu vou... Eu vou dar um tiro nele, vai E aí se eu acertar, boa Se não acertar, ferrou pra mim, né? Ah Mano, mais um cigarrinho, cara Que isso, mano Que coisa injusta Eu não ganho nenhum cigarro, cara Um cigarro que te dá mais vida Putz, ferrou Ferrou, mano Ué Não, mas esse cara... Não, realmente Realmente o cara não tem nenhum amor à vida, né? O cara não sabe como joga o jogo Não tem especialidades Ele não tem molho do lagarto Mais uma Tirei você... Hum... Tirou em mim Uh, deu errado Caramba Não, eu sou muito sortudo Tá maluco Agora vai, agora vai Agora certeza que vai Toma Tirão de bazuca Nossa, aqui não foi espingarda não, né, mano? Parecia um RPG E agora? Acabou? Hamlet wins Let's go Agora é... É a morte Tá, chegamos no final Sem mais desfibrilhadores E sem transfusão de sangue Agora a gente tá dançando na... Na borda entre a vida e a morte Que isso? Porra essa, mano Tá cortando o desfibrilhador? Tem Quatro itens Beleza Lupa, refrigerante, canivete e refrigerante Suave Nossa, que isso? Que vida diferente é essa? Tá Acho que tem duas vazias e uma preenchida Pô, vou dar uma nele Se acertar é lucro, né? Ah, acertamos Já é Acertamos é lucro Fica puto não Fica puto não Não, mas por que você tá usando isso aí, mano? Muito interessante Mas só tem duas brancas agora, não tem? Duas vazias? Eu tava contando errado, mano Não, acho que só tem duas vazias mesmo Não tem nem porque usar item agora Ah, tá Não, agora vai reiniciar, né? Bom, vamos ver Tá, eu contei quatro balas preenchidas Vamos fazer o seguinte Já que tá meio a meio Vamos usar um canivete, né? Vamos usar um canivetão E bora nele Meio a meio, 50, 50 Ou vai ou não vai? Não foi Fudeu Puta merda, velho Isso que dá confiar na matemática, né? Matemática tem que morrer Essa que é a verdade Ah, mano Se curou Qual foi, cara? Muito interessante Refrigerante Suave Eu acho que ele vai dar um tiro em mim Não, nele mesmo? Pô, esse cara é maluco, cara Ele não tinha visto com a lupa Qual que era a bala que tava? Ele é maluco? Vou usar um... Essas amarradeiras aí Até agora eu não lembrei o nome Acho que eu nem vou lembrar tão cedo Mas beleza Toma Pra ficar esperto, né? Pra jogar direito Jogar direito que tá muito fácil isso aqui Tá preso, amigão Tá preso, amigão Vou dar mais um nele Não vou gastar mais nenhum item, não Ah, agora eu sabia que não ia Quer dizer Não que eu sabia que não ia, né? Mas eu imaginei que não ia Ixi, Maria, mano Vai me dar mais o dobro de dano? Por favor, não, mano Por favor, não me dá dano, não, mano Uh, boa Tá, agora eu acho que a gente acerta Se sobrou Sobrou uma bala preenchida, né? Uma bala que vai dar dano nele Aê Nossa, perdeu logo dois de vida, mano Tá maluco Cadê o cigarrinho agora, hein? Cadê o cigarrinho agora pra te ajudar? Vai ter cigarro não, meu irmãozinho Você tá preparado? Preparado pra quê? A gente já não tá jogando um jogo muito sério aqui Uh Pô, tô com cinco vidas ainda Mas agora eu acho que ele ia me dar um dano, hein, mano Eu acho que agora ele vai me dar um dano, mano Não é possível Tá Tudo bem Não tem problema, mano Não tem problema Agora vai reiniciar os itens, beleza Vai reiniciar a contagem Um cigarro, cara Ainda bem, né, mano Graças a Deus Sem espaço Que azar Tudo bem, não Tudo bem Eu gosto dos itens que eu tô aqui Eu tô com muito refrigerante Acho que só tem duas preenchidas, né? Se eu entendi bem a cor dos bagulhos Vamos ver o bagulho que tá E dependendo, nós ganhamos agora, né? Tá, eu acho que essa é branca Mas não tenho certeza Vou usar um cigarrinho, né? Porque não tem problema Não vou perder nada Se eu não usar ou deixar de usar Vou usar o outro Porque, né? Quanto mais vida, melhor Eu já tô com menos um de vida ali Pronto Mas, mano, de boa Eu acho que é branca Essa bala Mas eu não tenho certeza Porque eu não tô distinguindo bem essas cores, cara Tá tudo bem enferrujado Eu vou atirar nele Mano, eu acho que eu não atirei em mim até agora É, tava branca Nossa, eu sou muito burro, mano Caramba, véi Meu daltonismo tá me atrapalhando, cara Meu daltonismo não tá me deixando jogar direito Mas eu acho que até agora eu não mirei a arma na minha cara Eu acho que é uma das coisas mais inteligentes Que você faz em uma roleta russa, tá ligado? Merda, filho da puta Deu logo o double damage Tá, mano Eu vou usar um Uma algema Caramba, lembrei Eu não graças a Deus Algema nele Vou dar dois tiros nele, né? Eu acho que é o Mano, é o final agora, né? Que não é possível que eu erre dois tiros, né? Não é possível que eu erre dois tiros Aí, acertei Tranquilão, pô Bom, faltou uma vida, né? Ali pra eu zerar perfeitamente E agora? Vai voltar? Ixi, que isso, cara? Uma manetinha? Uma manetinha? O que eu faço com isso, cara? Opa Oh, dinheiro Grana Bufunfa Dinheirinho Hum, que delícia, cara Hum, que bacana O que eu faço com esse dinheiro agora, mano? Parabéns, Hamlet 18 tiros 30 cápsulas E duas portas batidas E dois cigarros fumados E eu não bebi nunca, mano Caramba, eu não bebi E é isso, o jogo? Acabou? Ih, da hora, mano Gostei, assim Achei bacana Entendi o hype da galera Acho assim Tá muito pouco ainda, mano Mas é um jogo muito divertido Acho que deveria ter um pouco De mais de item ali Mas é um jogo indie também, né? O cara deve ter feito isso aqui Sem esperar que virasse um hype do caramba Mas, mano Vai ficar mais irado ainda Se adicionarem multiplayer no jogo Se adicionarem mais itens E mais fases E talvez até mais bosses, tá ligado? Acho que vai ficar muito louco, mano Tem um potencial gigantesco De virar um dos joguinhos mais grandes aí, mano E o conceito é muito da hora, né? E eu queria usar esse dinheiro aí pra alguma coisa, mano Quem sabe pra um upgrade, né? Alguma coisa desse tipo Porque aí eu ganho dinheiro no jogo Não chega dinheiro nenhum aqui na minha casa Continuo pobre Mas, enfim, né? Tudo bem Tudo bem Fazer o quê? Amulet R